Calma, calma, não precisa apavorar não. Não tô apavorando, pera aí Seta no barco, Cláudio Relaxa Relaxa Tá fritando, filho E se eu soubesse pilotar, hein, Leozinho É moço, filho Obrigado, meu Deus Esse peixe aqui é pro meu filho, filho Vou dedicar pro meu filho, aniversário dele Domingo, Malaguetinha River Esse peixe é pra você, filhão Pai te ama, viu Em nome de Jesus eu vou tirar esse peixe aqui, é um monstro É um monstro Que cuidado, é um monstro É um monstro Leozinho, pegue seu celular e comece a filmar que vai acabar a bateria da GoPro e vai acabar o negócio de vídeo Não tem problema Claro, é um monstro É um monstro É um monstro É um monstro E o entretenho É um monstro Isso É um monstro Que vairir Somos É um monstro Toma aqui, vai lá na frente, na frente você vai tomar esse barco, deixa o celular, esquece o celular Não frouxe a linha Leozinho, pera aí, pera aí, senta no meio do barco, não frouxe a linha Levanta a linha pra cima, ajeiteia ele pra cá Levanta a linha pra cima, pera aí, calmaria, calmaria Vai recolhendo, vai recolhendo, devagarzinho Vai recolhendo, vai recolhendo Vai recolhendo Recolhe, recolhe, recolhe Vai recolhendo, vai recolhendo linha, Leozinho senta pra não ter perigo Recolhe, recolhe Levanta a linha pra cima, eu vou passar pro lado de lá Levanta aqui ó, calmaria, senão você arrebenta Deixa eu ir pra cá, levanta e põe a vara pra cá Vai recolhendo Recolhe 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 Recolhe, recolhe Recolhe Devagarzinho, não força muito ele Sem dar tranco Não, 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 não fronte ali, Leozinho Não, bicho Eu tô, recolhe, recolhe Recolhe, recolhe Eu quero saber onde tá essa linha, moço É aqui ó, tá aqui ó Recolhe, recolhe Ó o garoto, ó o garoto Recolhe, recolhe Recolhe Nós temos que tirar ele daquele rosco lá de baixo Recolhe ele Recolhe, recolhe Recolhe Aí, recolhe Ele tá naquela gaiada lá, ó Nós temos que tirar ele de lá Recolhe, devagarzinho Espera aí, levanta Não, 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 calmaria Espera aí, levanta aqui por cima Calmaria Relaxa Relaxa, relaxa Relaxa Deixa eu ginetear um pouco agora Passa pro pai Não, passa pro pai, mano Recolhe, recolhe Recolhe Recolhe, recolhe Levanta, não dá a ponta de vara Aí, ó Deixa ele, deixa ele Deixa ele tomar linha Aqui, ele tá aqui, ó Já vi ele aqui Não deixa ele pra lá Recolhe Isso Não frouxa, não Cadê a linha? Ah, ele tá aqui, ó Tá aqui, eu mostro Eita, malaqueza Tá na minha mão Cuidado, cuidado Cuidado, ela vai tirar ele aqui, ó Vai recolhendo Não frouxe pra ele, não Olha o monstro aí, filho Cara, onde ela vai tirar esse peixe, cara? Ali tem uma prainha Não recolhe Cuidado que vai acabar essa garaté aí Ponta de vara na frente do barco Isso Cuidado, Leozinho Cuidado da árvore Ó a árvore Calmaria Não, não force ele muito, Leozinho Peraí, peraí, peraí Peraí, calmaria Não deixa a vara enroscar Calmaria, calmaria Que eu vou pegar a vara Daí, ele Dá ele aqui Você desce e segura o barco agora Calma sua mão, professor Valeu, Leozinho Esse daqui é pra você, meu filhão Leozinho, agora você vai me ajudar a embarcar ele aqui Vem cá Peraí, peraí Deixa eu jogar poito aqui Vamos mexer com esse peixe Vai lá Pega no rabo dele, Leozinho Corre lá, corre lá, Leozinho Corre lá, pega o rabo dele Pega o rabo dele Pega o rabo dele, tá escapando Segura o rabo dele Devagar Pega o rabo dele Forte Traz pra cá Que coisa top, velho Malagueta River Operação Malagueta River Leozinho, trabalha aqui Confia, caralho Confia Valeu, irmão Vamos medir ele e vamos fazer a soltura desse lindo Peraí Peraí Tá filmando o bichão Peraí Primeira coisa Que monstro, cara Que monstro E vou pegar a régua Obrigado, senhor E pega meu celular aí E pega meu celular aí Cadê a... A régua tá do seu lado Malagueta Só manter a calma Estica ela aqui, ó Bem aqui, ó Aqui, ó Bem esticadinho Puxa Vai pro seu lado Estica tudo ela aí Peraí 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 Vira a cara pra dele Pra lá Peraí Olha o artículo de você, maninho Rapaz, 1,30m Aqui, ó 1,30m? Dá mais 1,35m 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 Máquina Tô de bola Vou tirar uma foto Deixa eu colocar ali no meu copo Não, tira a mão da garatea, meu irmão Pelo amor de Deus Você não viu o que fez com a Orlandinha? Eu não quero parar as filmagens, entendeu? Pega o seu celular pra tirar as fotos lá Segura ele Eu quero tirar uma foto com esse peixe, que você é louco Pega Não, pega o negócio aqui, ó O alicate Não solta ele ainda não Pega o alicate Peraí Peraí Calma, calma Que esse peixe vai... Bicho, esse peixe não tá... Tá na beira da água Ixi, não tá segurando esse alicate não Máquina Peraí 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 Tá aqui, esse peixe aqui é dedicado pro meu filho, cara Peraí, vou tirar uma foto Vou tirar, pega o nosso celular Vou colocar aí dentro d'água, meu brother Tá aqui o bichão Ó, já quer ir embora já Top Isso aqui é pra você, filhão Malanguetinho horrível O pai falou que ia pegar Leozinho Você vai tirar a foto? Foto Então tá Primeiro você, primeiro você, aparece aí Deixa eu entrar aqui Joga ele assim lá pra frente Pesado, hein Pesado Tomei, lãozinho Peraí, vou tirar uma foto Véi, vou tirar a sua Não quero que você coloque ele no meu colo aqui, ó Tá não, pega ele aqui, meu irmão Tá filmando o GoPro aqui Ó, tá pronto pra tirar a foto Põe ele, vai dentro do rio, moço Não, não Não, eu quero ele aqui, ó Joga ele assim no meu colo aqui Pega ele por baixo Pesado, hein Onde está o ferrão dele? Esses dois do lado aí Vai, vai, vai Não pode judiar muito o peixe, moço Abre a boca dele Mão pra cima, isso Não, ele pra cá Pronto, agora deixou Vem você agora Pronto Vem você aqui Tá, vai lá Fica uma foto, vamos soltar esse peixe Tá na hora de soltar Lá pra cá, ó Já várias linhas Pronto Top Esse aqui merece vida, meu irmão Agora eu vou ver o vídeo Vira ele Aí, moçada, ó Como a gente peça Não solta tudo aqui, ó Reservação é só pena aqui, ó Vai entrar agora o Teletica Piracema Vai pra vida Isso aqui é rancho calorão Não vai ser malagueta Essa daqui Esse peixe aqui é dedicado pro meu filho Matheusinho Boa, boa malagueta Vai pra vida Filhãozinho Aí filhão Ó Olha a cabeça da bruta Bora 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 Tá pronta Olha isso aqui, gurizada Malagueta River Leozinho River Peraí, peraí, peraí Aí, moçada, ó Isso é rancho calorão E água Fazer uns eventos lá Nós aqui, ó Vai pra vida Vai pra vida Foi embora Foi embora Vambora Vambora Boa malagueta Cool Tchau 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 Tchau